E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Estão de boa? Se tá de boa, vamos para o nosso vídeo. Olha a surpresa que vamos ter hoje. Uma surpresa como essa já merece muito like. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aquele comentário maroto. Vamos lá! Galera, que caixa enorme! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, ó, mais uma dica. Super carro único. Apaixonei, hein? Super vale a pena. Então, vamos lá, ó. Simbo Block. Carros famosos. Dica barata. Vou deixar no link na descrição do preço onde eu comprei. Se você gostou desse vídeo, já deixa bastante like, comentário, visita a nossa playlist, ó. Tem bastante dicas. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Te espero no próximo vídeo. Valeu. E eu... Tchau. 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 Tchau.